Olha, pra quem gosta de um restaurante bem climatizado, com estacionamento e manobrista na porta, com espaço kids e referência, mais de 38 anos servindo muito bem, então este é o lugar certo, o restaurante Saravá. Olha, quantas opções de salada, muita comida gostosa e o mais legal, você tá vendo aí a feijoada, olha, deu água na boca, né? A feijoada daqui é muito bacana, porque tem a carne separada, então você vai montar de acordo com o seu paladar. Então a feijoada, como você tá vendo aí, é quarta e sábado, na quarta-feira das 11h30 às 15h e no sábado das 11h30 às 16h. À noite, o restaurante Saravá também é uma super pizzaria, terça a sábado, a partir das 19h até às 23h, a casa fica aberta te oferecendo 30 sabores de pizza. Muito bom o restaurante Saravá, o endereço Avenida Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, em frente à Receita Federal, número 1298, telefone 24226722, restaurante Saravá. Comida gostosa é aqui, vem já.